O Baia Motor mostra agora os cuidados que você deve ter para transportar crianças nos carros. Como usar a cadeirinha? Você sabe? Confira! E o programa dessa semana vai trazer todas as dicas sobre os dispositivos de retenção. 60% dos acidentes graves acontecem com menos de 30 minutos de passeio. A cadeirinha reduz em 70% o risco de mortes de crianças em acidentes. Além disso, deixar de usá-la é infração gravíssima. 7 pontos na carteira. E quem vai dar todas as dicas para a gente é o doutor Antônio Meira, que é presidente da Abramete Bahia. Então, doutor, existem vários tipos de cadeiras de retenção. Sim. A resolução 277 do CONTRAN, ela determina a utilização dos dispositivos de retenção para criança, dando a importância de que crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro do carro, preferencialmente na posição central do banco traseiro. E os dispositivos de retenção vão depender da idade de cada criança, além do peso e altura. Mas a resolução do CONTRAN fala principalmente em relação à idade. Essa daqui é o conhecido como bebê conforto, que é indicado para crianças menores de um ano e até 9 quilos. É sempre importante ficar atento que todo dispositivo de retenção de criança tem que ter o selo do Inmetro. Então, tem que ter o selo do Inmetro. Isso é importante. Outra coisa é que na instalação devemos sempre seguir o manual do fabricante, certo? Acima de um ano e menor ou igual a 4 anos, existe esse tipo que é chamado de cadeirinha, que é mais conhecida. Cadeirinha. A diferença dessas duas é que essa cadeirinha é fixada no banco traseiro, utilizando o cinto de segurança. E essa cadeirinha já é um sistema mais avançado, em que utiliza-se o Isofix, que é o sistema em que a cadeirinha fica fixada na carroceria do carro. Não utiliza o cinto de segurança do veículo. Acima de 4 anos, é utilizado o chamado booster, ou assento de elevação, que é aquele utilizado para crianças que já passaram o tamanho suficiente de ficar em uma cadeirinha, só que eles ainda não têm o tamanho suficiente de utilizar o cinto de segurança de forma correta. Então, precisa da elevação para o cinto passar de forma correta, que é entre o ombro, na linha M clavicular, passando pelo externo, fixando no quadril. Então, precisa desse assento de elevação para manter uma posição ideal. Que aí, no caso, depois do assento de elevação, é o uso do cinto de segurança simples, que é crianças acima de 36 quilos e acima de 1,45 m. Você vê que ali era até 9 quilos, a cadeirinha de 9 até 18 quilos, de 18 quilos até 36 quilos o assento, menos de 1,45 m, que é acima de 1,45 m, já pode utilizar, e acima de 36 quilos, o cinto de segurança. Os dispositivos têm que ser instalados obrigatoriamente no banco traseiro? Existem três situações em que você pode colocar no banco dianteiro, que é no caso quando ultrapassa o limite de crianças no banco traseiro. Por exemplo, você tem quatro filhos, então vai transportar três no banco traseiro e um vai ter que ir para frente. Nesse caso, você tem que colocar na frente aquele que tiver maior estatura. Então, maior altura, quem tiver maior altura vai para frente, sempre utilizando os dispositivos de retenção apropriado para aquela idade. E nos casos em que o carro só apresentar o cinto subabdominal, não tiver cinto de três pontos no banco traseiro, aí nesse caso também você deve utilizar, transportar na frente, você pode transportar na frente. E outra situação é aqueles carros que não possuem o banco traseiro, só possuem a parte dianteira, né? Como algumas caminhonetes, aí você tem que levar no banco dianteiro. Qual o local mais seguro para instalar a cadeirinha no veículo? Ela tem que ser obrigatoriamente instalada no banco traseiro? O local mais seguro é a posição central do banco traseiro, se tiver o cinto de três pontos. Não tendo cinto de três pontos na posição central, então nas posições laterais do banco traseiro. É importante destacar que não deve utilizar o assento infantil no banco dianteiro, principalmente se tiver o airbag, porque o airbag pode ser um risco nesses casos. Existe alguma exceção para a criança ser transportada sem o uso da cadeirinha? No caso de táxi, no caso de transporte escolar, ainda não está sendo obrigatório. E aí, nesses casos, vale destacar o seguinte. Na lei diz que você pode transportar a sua criança no táxi sem o dispositivo de retenção, sem o bebê conforto, sem a cadeirinha. Mas você que é uma mãe, que cuida, que ama seu filho, com certeza deve levar a sua cadeirinha, o seu bebê conforto, o seu assento de elevação, mesmo que estiver pegando um táxi. A principal causa de mortes de crianças de 5 a 14 anos é o acidente de trânsito. Então, devemos fazer de todas as formas para evitar que ocorra esses acidentes, que ocorra essas mortes, essas lesões graves com crianças. E uma maneira de fazer isso é utilizar o dispositivo de retenção, que são preconizados pela conhecida lei das cadeirinhas. Então, destacar para as mães, para os cuidadores, para toda a população, que a criança tem que ser transportada num dispositivo de retenção adequado para a sua idade, para evitar que venham a ocorrer mortes e lesões graves com as crianças. E essas foram as dicas do programa de hoje. Semana que vem, retornamos com mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho